Não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo Não tem dó no peito, não tem jeito Não tem jeito que você me fez desaparecer Criança e desapareça Não tem dó no peito, não tem jeito Não tem ninguém me mereça Não tem coração que esqueça Não tem medo, não tem cabeça Não tem medo, não tem jeito Foi nada que eu não fiz nada Diz que você fez, deixa o que serve em cabeça Não tem fé, não tem medo em cabeça Não tem ninguém me mereça Não tem coração que esqueça Não tem jeito mesmo Não tem dó no peito, não tem jeito Não tem jeito que você me fez desaparecer Criança e desaparecer Não tem jeito que eu sempre me fez Não tem jeito que você me fez Não tem nem jeito Amém. Amém. Amém.